Os Passos Firmes de Jesus Alegre a cantar De repente outra multidão Desponta ao encontrar Com um choro, um pranto por um homem Que estavam a levar Era o choro de uma mãe Que o filho acaba de perder Sua esperança agora se encerra Em sofrer Todos abrem alas para a morte desfilar Mas o meu Jesus resolve então Essa história transformar Não chores mais Tua história eu vim mudar Sou vida e paz Teu filho é de ressuscitar Não chores mais Tua história eu vim mudar Sou vida e paz Teu filho é de ressuscitar Os Passos Firmes de Jesus Ao caminhar Uma multidão o acompanha Alegre a cantar De repente outra multidão Desponta ao encontrar Com um choro, um pranto por um homem Que estavam a levar Era o choro de uma mãe Que o filho acaba de perder Sua esperança Sua esperança agora se encerra Em sofrer Em sofrer Todos abrem alas para a morte desfilar Mas o meu Jesus resolve então Essa história transformar Não chores mais Tua história eu vim mudar Sou vida e paz Teu filho é de ressuscitar Não chores mais Tua história eu vim mudar Sou vida e paz Teu filho é de ressuscitar Jesus sem medo Surpreende a multidão Parou o esquifio Tocando com suas mãos Olhando para os olhos da manhã chorar Com poder e autoridade Com poder e autoridade diz Para a morte escutar Não chores mais Tua história eu vim mudar Sou vida e paz Teu filho é de ressuscitar Não chores mais Tua história eu vim mudar Sou vida e paz Teu filho é de ressuscitar Não chores mais Tua história eu vim mudar Sou vida e paz Teu filho é de ressuscitar Teu filho é de ressuscitar Eu sou Jesus Tua história eu vim mudar A tua história eu vim mudar Tua história eu vivo Tua história eu vivo Obrigado.